Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje o tema será como eu faço para embalar os meus quadrinhos. Esta é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, então nada melhor do que fazer um vídeo sobre. Bom pessoal, já tem um tempinho que eu fiz um vídeo mostrando como eu faço para embalar os meus mangás. Ele foi bem assistido, tem mais de 3 mil visualizações, muitas pessoas comentando bem a respeito e começaram a utilizar a mesma técnica que eu utilizo. Hoje eu irei atualizar esse vídeo e ao mesmo tempo eu quero mostrar para vocês como eu faço para embalar os meus quadrinhos americanos e alguns gibizinhos também. Então eu irei mostrar todas as embalagens que eu utilizo e espero que seja benéfico para vocês. Muitas pessoas acham desnecessário colocar embalagem plástica nos quadrinhos, acham que é frescura e tudo mais. Vai de cada um, eu gosto de manter os meus quadrinhos na melhor forma possível, porque como um amante de uma boa leitura, eu vejo os quadrinhos não só como objeto de leitura, mas também como objeto colecionável. E como todo bom colecionador, ele quer ter a sua coleção na melhor forma possível. A embalagem plástica acaba ajudando a manter os seus quadrinhos em uma qualidade legal por muito tempo. Antigamente, quando eu não tinha muita informação, eu utilizava a embalagem plástica em todos os meus quadrinhos, até mesmo nos quadrinhos em capa dura. Depois eu fui tendo mais acesso a informações e percebi que isso não faz muito bem para a saúde dos quadrinhos em capa dura, e tirei todas as embalagens plásticas que eu estava utilizando e passei a utilizar somente nos quadrinhos em capa cartonada e também nas edições mensais. E assim pessoal, muitas pessoas se enganam ao achar que ao colocar a embalagem plástica nos quadrinhos, os quadrinhos ficarão novos para o resto da vida. Não pessoal, o que vai acontecer é retardar um pouco o processo da velhice. Alguns quadrinhos que são em capa, ou melhor, alguns quadrinhos que foram publicados em papel jornal, um papel de baixa qualidade, elas ficam amareladas com o tempo, não tem jeito. Eu separei aqui algumas HQs que eu utilizo os famosos saquinhos, como algumas pessoas costumam dizer, e depois eu irei falar os valores, o tamanho, onde eu comprei e tudo mais. Eu tenho aqui Batman Lobo, um quadrinho que é autografado pelo artista, o Beasley, então a embalagem plástica ajuda a proteger também o autógrafo e ao mesmo tempo eventuais riscos que acontecem naturalmente. Mulher Gato, um quadrinho publicado pela editora Abril há muito tempo, enfim, um quadrinho bem antigo com embalagem plástica, está protegendo ele muito bem. Eu tenho aqui Mira Cremem, da editora Panini. Essa edição tem uma capa metalizada, como vocês podem ver, então os riscos acontecem aqui de forma natural e de uma forma bem fácil. com a embalagem plástica acaba protegendo também. Monstros do Pântano, um quadrinho que foi publicado pela Brain Story, editora, é do Neil Gaiman. Tem roteiros aqui de diversos artistas e, cara, precisa proteger esse quadrinho aqui porque ele é muito especial para mim. E ao mesmo tempo também eu tenho aqui Akira, um quadrinho que foi publicado em meados dos anos 90. E, cara, esse quadrinho está em uma qualidade muito boa e tem quase 30 anos que foi publicado aqui no Brasil. Talvez, se ele não tivesse embalado, ele não estaria numa qualidade tão boa como está hoje. Eu gosto muito deste tipo de embalagem porque ele tem um certo zíper aqui que você consegue ajustá-lo, fechá-lo, na verdade. E ele tem um tamanho aqui, pessoal, como vocês podem ver, tem uma certa sobra. Mas eu gosto disso porque ao mesmo tempo que eu consigo colocar os mensais, eu posso colocar encadernados um pouco mais parrudos, assim, com um maior número de páginas, que conseguem comportar muito bem. Tem uma embalagem que ela encaixa certinho nessas edições mensais, porém ela fica muito justa. Mas tá, pessoal, onde você pode comprar esse tipo de embalagem? Existem várias lojas que vendem essas embalagens plásticas. Aqui na minha cidade eu compro numa loja de embalagens que existem vários tipos e modelos diferentes, tamanhos diferentes, enfim. Esse pack aqui eu pago R$36,00, é um preço bem próximo a esse. A marca é Bom Pack, saco zip número 9, tem as medidas 20x28cm e, como já mencionei, contém 100 unidades. Neste pack aqui, galera, custando R$36,00. Dá pra você comprar em um número menor, mas eu não acho tão interessante assim porque quanto mais você compra, menos você paga. É basicamente isso. Tem a validade indeterminada e é fabricada na China. E eu acho que compensa muito porque R$36,00 por 100 unidades, pessoal, é muito quadrinho. Eu utilizo os saquinhos também nas edições da Turma da Mônica. Diferente das outras, essas aqui são em um tamanho menor e são as edições históricas. Essa aqui, por exemplo, é da Editora Globo, que foi publicada em meados dos anos 90, bem no comecinho assim. E são quadrinhos que eu gosto que permaneçam numa qualidade muito boa. Então, saquinhos nessa edição. E diferente da outra, essas aqui, pessoal, elas não são... Elas não têm aquele ajuste, né? Que você consegue apertar aqui na frente. Ela é um adesivo. Então, você tira e aperta. E, cara, fica muito legal a qualidade. Eu não lembro o valor que eu paguei nesse saquinho, mas é bem barato também. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, onde eu mostro como eu faço pra embalar os meus mangás. Lá tá bem explicadinho, mas eu utilizo essa embalagem plástica aqui, que não tem nada a ver, não é próprio pra embalar mangás. Porém, eu utilizo essa técnica há mais de 20 anos. Um colega me recomendou. E desde então, eu as utilizo. Nunca pensei em mudar, porque sempre deu certo. Mesmo naqueles mangás que foram publicados em meados dos anos 2000, uma qualidade muito baixa em papel jornal. Eu tenho um resultado muito bom em 2019. Então, eu vou continuar utilizando, porque sempre deu certo. E esse material, ele é muito barato, diferente da outra embalagem que eu mostrei pra vocês, que é essa daqui. Você não compra por unidade, você compra por peso. E um quilo desse material custa 50 reais e vem em mil embalagens plásticas, pessoal. Ou seja, são mil mangás que dá pra você embalar. E é muito fácil o modo como eu faço. Eu faço uma pequena dobra na lateral e na parte superior. E ele tá... E ele fica bem ajustado, na verdade. E quando ele fica enfileirado, você nem percebe que tá com embalagem plástica. E muito menos com esse acabamento feio, digamos assim, atrás. Porque ele tá todo um lado do outro. Então, é isso, pessoal. É esse o tipo de embalagem que eu utilizo nos meus mangás. Tem um resultado muito bom. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, comentem aqui que eu irei responder pra vocês o nome desse material e tudo mais. Enfim, comentem aqui que eu irei explicar pra vocês. Bom, pessoal. É isso. Mais um vídeo que chega ao fim. Só quis trazer um pouco de informação a respeito do tipo de embalagem que eu utilizo. Porque é uma pergunta que vem sendo frequente aqui no canal. Tem muitas pessoas que estão começando no ramo dos quadrinhos. E não sabem como proteger os seus quadrinhos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de comentar e compartilhar o vídeo. Vai me ajudar aí muito. Então, é isso aí. Valeu. Até os próximos vídeos. E comentem quais dúvidas vocês possuem relacionadas aos quadrinhos. Que eu espero poder ajudá-los da melhor forma possível.